Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você cria a sua primeira função Lambda. Então é um vídeo mais básico pra quem aí não teve a oportunidade de trabalhar com Lambda. Eu já falei bastante sobre o Lambda no canal. Tem um vídeo até que eu falo o que é o Lambda e como ele funciona. Que é um vídeo bem interessante que eu falo quais são os detalhes técnicos que você precisa saber. Nesse vídeo é mais mão na massa pra você ver como que você cria uma função e qual é a ideia do Lambda. Então Lambda nada mais é do que um serviço serverless, que não tem servidor, onde você roda uma função de diversos tipos de linguagem até 15 minutos. Atualmente está até 15 minutos, acredito que não vai mudar. Nunca ouvi falar sobre isso daí. Bom, pelo que eu leio no blog, eu sei que há alguns anos atrás era até 5 minutos e foi alterado pra até 15 minutos. Mas a ideia do Lambda, galera, é você executar funções rápidas. Ele foi feito pra executar funções demoradas. Por isso, se você tem um ETL e às vezes você quer fazer uma transformação do seu dado, de pinteiro, alguma coisa desse sentido, às vezes pode ser que ele demore um pouquinho. É, mas se for esse o seu caso, tá aí o Lambda. Às vezes também renderização de vídeo, imagem, edição. Tem gente que utiliza com Lambda quando é coisa rápida, curta, né? E funcionaria também. Mas beleza, vamos lá. Eu tô aqui na região de Paris, que eu abri. E eu abri aqui porque eu tenho um Lambda pra todo lado e aqui eu não tenho nenhum e dá pra testar. Então, se eu vier aqui em criar uma nova função, o primeiro detalhe de todos, galera, é que ele mostra pra mim algumas opções de como eu posso criar. Eu posso, inclusive, rodar containers. Daí foi recentemente lançado. Recentemente o quê? 2020. É, 2020. E aqui em função, vou colocar uma função que vai se chamar assim. Minha primeira função. Em Runtime, galera, ele mostra todas as linguagens suportadas no momento. Então, como você pode ver, tem muita linguagem. E quando você não tem essas linguagens e não te atende, você consegue fazer uma espécie de gambiarra, vamos dizer assim, pra funcionar com qualquer outro tipo de Runtime. Então, tem aqui, ó, Custom Runtime. Quando você baixa todas as bibliotecas, coloca dentro do servidor, ele roda num Amazon Linux 1 ou Amazon Linux 2 e roda da forma como você precisa, instala alguma outra linguagem. Mas é melhor, particularmente, eu acho, você utilizar as versões que são suportadas. Caso contrário, talvez ficar numa solução server, né? Ficar no servidor. Tudo tem que se avaliar, não existe resposta única que atenda a todas as soluções. Mas, de qualquer forma, aqui, só por questões de exemplificação, vou selecionar no Python. Então, tem a primeira função. Coloquei Python 3.8. Aqui, se eu for dar um acesso dentro da arquitetura WS, um acesso a mais, por exemplo, vamos supor que o Lambda, ele quer fazer um extract de um dado dentro do S3 e depois ele quer fazer uma transformação desse dado, depois fazer um load em algum lugar, que é uma ETL. Como que ele consegue fazer tudo isso daí? Com o Role, pra ter acesso, se o dado estiver no S3 ou em algum outro serviço da WS. Então, ele serve pra dar acessos dentro da WS. Aqui no avançado, é só alguns detalhes, se você quer que ele rode em alguma rede interna ou pode ser em qualquer lugar, qualquer rede, considerada pública mesmo. Mas, às vezes, você tem um ambiente interno, você precisa executar um Lambda pra ele trocar dados com o ambiente internamente. Então, beleza? Vou clicar aqui em criar função. Enquanto ele está criando função, galera, você vai ver que ele vai aparecer uma espécie de IDE que nada mais é do que um Cloud9 editado ali. Pra quem não conhece, o Cloud9 não deixa de ver esse serviço. É só digitar aqui, Cloud9, que ele aparece, que é um IDE, que ele está disponível em quase todas as regiões. Aí, ó, ele carregou. E aqui está o IDE que ele está carregando. Então, primeiro de tudo, ele mostra alguns detalhes sobre um overview, tudo que triga esse Lambda, o que ele faz, todas as integrações internas. Isso daqui não vou entrar nesse assunto por hora. E aqui embaixo, olha só, tem toda a parte de código que é o que importa pra gente. Então, ele mostra o IDE que eu te falei. Vou até aumentar aqui, ó. Ele é uma espécie de IDE. Eu consigo editar meus arquivos, eu consigo alterar algumas coisas aqui no IDE, trocar a cor, colocar novas tabs. Enfim, ele é um pouco restrito comparado com o Cloud9 em si, mas a ideia é que ele é quase igual. Então, eu vou vir aqui no Lambda Functions. Isso daqui é uma função. Então, o Lambda Functions nada mais é do que uma função. Então, dentro de uma função, posso colocar diversas funções, posso colocar as classes. Uma função pode chamar uma classe. Mas, resumidamente, esse código vai rodar em algum servidor dentro da AWS em Paris, que eu não faço nem ideia qual servidor, como que ele vai escolher aquele servidor. Se é um servidor velho, novo, colocaram ontem ou anos atrás. Isso daí é transparente pra mim. Mas o que importa é que ele vai executar exatamente o código que eu vou colocar dentro dessa função. E eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Print. Vou colocar um Oi. Oi. Estou dentro do Lambda e me rodaram. Aí, galera, pra eu salvar esse dado, não é um Ctrl S que vai resolver pra mim. Porque essa alteração que eu fiz é diretamente no Lambda. E o Lambda, essa versão aqui, é a latest, que é a última versão. Não vou falar de versionamento, mas já falei aqui no canal se você tá na dúvida. Versionamento e eles. Mas se eu clicar aqui em deploy, ele vai fazer, vai salvar e vai inclusive colocar no Lambda. Isso quer dizer que, quando eu clicar nesse teste, eu vou clicar aqui em teste. Esse create. Eu preciso criar um evento só pra simular o teste, por isso, tá? Então, eu vou clicar aqui em teste. Olha só, ele tá executando. Ele funcionou, ó. Tá falando Oi, estou dentro do Lambda e me rodaram. E como eu sei que ele não tá rodando nesse DE e tá realmente rodando no Lambda, galera. Se eu vier aqui diminuir ele e vier na aba de monitoração, olha só. View Logs em CloudWatch. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar diretamente pro CloudWatch. Então, o Lambda por si, a role padrão dele tem acesso ao CloudWatch. E esse CloudWatch é onde ele coloca dados dentro do CloudWatch. Dados do tipo de o que aconteceu exatamente com a log do produto. Então, eu dei um print. Então, é aqui que ele vai aparecer o print. Olha só, ele apareceu. Eu vou abrir ele. Tá aqui, ó. Oi, estou dentro do Lambda. Isso quer dizer que se eu vier aqui e rodar mais uma vez esse Lambda. Então, eu vou voltar aqui no código. Vou clicar em teste mais uma vez. Teste mais outra vez. Teste mais outra vez. E eu voltar aqui para o Lambda Logs. Ele está aparecendo só um. Quando o horário é muito curto um do outro, às vezes ele seleciona no mesmo pacotinho. Então, não aparecem coisas novas. Às vezes aparecem, às vezes não. Depende do tamanho de cada um e o horário. Então, eu vou clicar aqui. Olha só. Provavelmente ele esteja aqui dentro. Está, ó. Está vendo? Um, dois, três, quatro. Foram quatro vezes que rodaram. Eu consigo monitorar se essa função falhou. Eu consigo alterar aqui ela em tempo real. Eu consigo criar versionamentos. Eu consigo fazer um Canary Deploy da minha função Lambda. Para fazer um teste. E eu consigo fazer muitas outras coisas. Tá bom, galera? Isso daqui é só para você ter uma ideia aqui. Agora que você tem isso, você consegue ter as suas bibliotecas. Você consegue colocar ela dentro do Lambda. Você consegue executar diversas coisas. integrações com qualquer tipo de produto, qualquer tipo de API externa. Você consegue fazer tudo isso daqui. Só para você ter uma ideia, eu já tive a oportunidade de fazer códigos que gerenciam outras clouds que não são AWS. Outras clouds que eu digo, por exemplo, Azure, Google Cloud. Enfim, outras clouds que possuem API para fazer uma integração e executar um comando lá naquela cloud para criar um servidor, para criar um volume, para editar um volume e assim por diante. Tá bom, galera? Então, isso daqui eu tinha para mostrar. Se você não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Eu estou sempre postando dicas do mundo de cloud. E até o próximo vídeo. Vamos lá. E até o próximo vídeo.